Pra que serve a calça de couro? Então é um vídeo assim, eu não sei se é um vídeo que a galera pediu aqui nos comentários aqui Você entendeu? Eu falei, ah, vou fazer né, fazer um vídeo aí pra que serve a calça de couro Como usar a calça de couro, você entendeu? Pra manter essa tradição nossa das antigas, né? É muito bom mesmo, muito gratificante Muito obrigado a todo mundo que nos assiste, que se inscreve, compartilha aqui Aproveita pra dar uma força pra nós, se inscreve aí, deixa seu comentário e compartilha E foi isso, também tem que ter o toque da buzina, né? Vou tocar um berrante aqui rapidinho, pra nós fazer o vídeo Então vamos lá, vamos fazer o vídeo pra que serve a calça de couro E daqui a pouco nós vamos mandar um abraço e falar da novidade da Store Berranteiro aí Que é muito legal mesmo, é muito legal Vamos lá então galera Aqui ó, essa daqui é a minha calça de couro, você entendeu? Na onde nós vamos estar colocando ela E pra que que serve a calça de couro dos boiadeiros, você entendeu? Que é muito útil mesmo, no estradão Bora, bora Aqui ó, aqui ó, coloca a calça de couro aqui Tá Aqui ó, o que acontece? Aqui tem as alças, aqui ó, três alças É bem estilo boiadeira Você entendeu? Aí aqui coloca outro aqui Que não pode parar com essa tradição nossa Você entendeu? Então é muito gratificante A calça de couro Ela Ela é diferente um pouco da calça dos Dos pião Que muito enrodei Você entendeu? É muito diferente Um pouco diferente Ela é uma calça mais justa, né? Você entendeu? É uma calça mais justa Mais bruta E a gente fica muito contente mesmo, ó Aqui ó Entendeu? A calça de couro Ela é uma calça mais Mais justa Mais Olha que da hora Ó o traje de boiadeiro Você entendeu? E o que acontece? Aqui Nós estamos usando Uma calça de couro Boiadeiro Um couro vaqueta Um couro firme Você entendeu? Agora nós vamos falar Por que? Por que que eles usam? Eles usam muito a calça de couro Porque ficava ali no meio da boiada Você entendeu? No meio da boiada No meio da tropa E sujava muito E além disso também Ela é muito útil Por exemplo Ela cuida E protege Você entendeu? De alguma coisa vir Ou você cair Você pisoteado Não acaba acontecendo isso Você entendeu? Por causa do cheiro Da calça de couro Você entendeu galera? Então A calça de couro Ela é muito útil No dia a dia Dos boiadeiros A proteção É uma proteção Que os boiadeiros tem Tanto Manter a calça limpa Você entendeu? Porque judia muito Mexendo o dia inteiro Com gado Você entendeu? Mexendo com tropa E ela é bem prática de usar E outra Quando você Que nem exemplo Eu pego aí Quando ela está na calvogada Aí Nós fica Que nem exemplo Muta 9 horas da manhã E 10, 4 horas da tarde Nós estávamos percebendo Quem está de calça jeans Queima mais Do que quem está com calça de couro O couro Ele dá uma refrescada Sim Entendeu? Ele dá uma refrescada Na Na calça Então o que acontece? Ele não esquenta muito a perna E ela protege Gente A calça de couro Ela é muito útil mesmo Tá bom galera? Então é isso daí A calça de couro A gente recomenda Assim Que Usa no dia a dia E não é berolice não Calça de couro Não é berolice não Bora usar É bom demais Tá bom? E vamos lá Vamos mandar os abraços Para a turma aqui Quero mandar um abraço Para o Kelvin Cruz Ô Costa Velho falado E admirado Quem fala é o Kelvin Essas modas do vídeo Chega de arrepiar Ah sim As músicas que nós colocamos No canal do Youtube É chique demais Quero mandar um abraço Para o Slaga Slabraço Para a família Cruz Da região de Triângulo Mineiro De Minas Gerais Aô Cumpade Chique demais Bom Um grande abraço Para a família Cruz Da região Triângulo Mineiro Quero mandar um abraço Para o Paulo Vitor Ô Costa Manda um abraço Para mim Paulo Vitor De Minas Gerais São Gonçalo Do Abaeté Quero mandar um forte abraço Ao José Guilherme Um abraço Para a Andradina Lá para o José Guilherme De Andradina Que está sempre nos assistindo Pedindo uns abraços Quero mandar um forte abraço Também Para o Gustavo Lá que tem a comitiva O Gustavo Um companheiro Gente boa Para caramba O Xananá Bom demais Quero mandar um forte abraço Para o JP Bovinos Que sempre está comentando As coisas aí No nosso canal Ó o Big Zack Abraço lá O Big Zack Um abraço Para o Espírito Santo Os Muladeiros Do Espírito Santo Quero mandar um forte abraço Para o Royais também E o Mato Grosso E aqui eu vou falar um pouquinho Da nossa novidade Que agora nós estamos Com as camisetas Dos Muladeiros Que tem estampa Nas costas É muito legal Galera É muito legal mesmo Você entendeu Aí você escolhe A sua estampa Entra em contato Conosco Aí ó E se você tiver algum Algum desenho Que gostaria de estampar Nas costas Ou na frente Da sua camiseta Só manda arte No meu Whatsapp Do Costa Berranteiro Eu vou Desenvolvo a arte Para você Você aprovando Fazendo o depósito Da camiseta Do frete Nós envia pelos correios A sua camiseta Você escolhe a cor Da estampa Você entendeu Porque é onde nós vamos Mantendo essa tradição Das antigas Tá bom galera Um forte abraço Fica com Deus E o toque da buzina Que não pode acabar Aiô menino Bora bora E o toque da buzina 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 E o toque da buzina